O Tribunal do Júri se fundamenta na ideia de que o acusado deve ser submetido a julgamento por cidadãos que expressem a sua vontade, o seu sentimento, perante a comunidade onde o acusado reside e praticou o crime. Para ser jurado, basta ter idade superior a 18 anos, estar no gozo dos seus direitos políticos e não possuir antecedentes criminais. Para aqueles que desejam se inscrever para serem jurados voluntários, é bastante simples. Basta comparecer ao cartório criminal do fórum da sua comarca, unido com seus documentos pessoais, a certidão de antecedentes criminais e requerer a sua inscrição no quadro geral de jurados. Esse quadro geral de jurados é publicado todos os anos no mês de novembro.